Fala, meus alunos! Muito prazer, eu sou o professor Chito E hoje eu tô na minha primeira aula aqui com vocês, cara Bom, hoje eu vou ensinar como escolher um main, rapaziada Pois é, acredita, se quiser, tem gente que não tem main, mano Os caras não escolhem main Tem muita gente que é main random Tem gente que não sabe o que escolher Então hoje eu tô aqui pra você que quer escolher um main, mano Vou te ajudar, vou te ajudar Pra isso eu separei cinco tópicos, rapaziada Eu vou falar deles mais pra frente Mas já adiantando aqui, mano Deixa o like, mano Não tô brincando, deixa o like Deixa o like aí, mano Porque às vezes você pode esquecer, né, rapaziada Às vezes você tá lá Pô, vou deixar no final E aí no final você não deixa Então eu me f... Então é isso, deixa o like, rapaziada Rai pro vídeo, nós estamos... E quem você tá falando, professor Chito? Com... O cara que tá vendo esse vídeo Carai É... Tá bom Professor, eu tenho uma dúvida Ô, pode falar, Doutor Onde é que tá o leite aqui de casa? Ô, mãe E vamos começar então, rapaziada Sem mais enrolações Porque eu enrolo demais até E pra começar, rapaziada Vou falar aqui Primeiro tópico Que é Qual o seu design favorito de personagem? Por exemplo Qual é o modelo de Legend Que você mais acha da hora? Que você mais gosta? Por exemplo Eu mesmo, mano Gosto muito do Rayman Que... Eu gosto muito do fato de, tipo Ele é um Legend Que não tem pernas Nem braços Ele tem mão e tem pé Mas não tem braço Nem perna Então isso é da hora, tá ligado? Eu gosto desse estilo de visual Eu gosto do core também Por causa disso, tá ligado? Você pode gostar de personagens futuristas Eu quero gostar Tipo a Ada Aval Tá ligado? Pode gostar de personagem meio Mad Max Das ideia Por exemplo Mano, barraza E... Tudo depende de você, tá ligado? De... De mim? Pega o Jack Pega o Jack Às vezes você gosta do Legend Que usa máscara Às vezes você gosta de algum Legend Que é feio pra car... Inclusive, eu gosto do Red Raptor, mano Não sei vocês, mano Que lá? Professor Chito Eu tenho outra dúvida Ô, Delta Se for relacionado ao conteúdo aí, cara Pode perguntar Onde é que eu compro códigos de Brawl? Por preços assistíveis E de forma totalmente segura E com entrega imediata Ah É na Hall Store Hall Store Melhor... Melhor loja de código de Brawlhalla Se você não conhece a Hall Store, mano É a melhor loja pra você comprar itens de Brawlhalla Seja uma metadevezinha Uma skinzinha ali Cores Tem muitas cores, mano Eu preciso de códigos de V4 e V5 Pra atrair o Capitão Pátria de Exército Não, não, não Merda Esquemazinho de cor, tá ligado? E também tem Steam Points aí Pra você personalizar o seu perfil E até Q aleatória pra Steam, mano Então vai lá na Hall Store Usa o cupom CASAS Que vai te dar desconto E vai ajudar a gente Muito obrigado da Hall Store Pra patrocinar o vídeo Bom, mas... É... Deixa eu voltar pra aula aqui, né? Já falei da Hall Store já Inclusive Comprei lá o Zinocupa Então, isso também é uma coisa importante Pra você escolher seu main, tá ligado? Afinal de contas Pra ser seu main Você também precisa gostar do Legend, né? Não é tipo Ah, eu sou main dele Mas só jogo por causa, sei lá Das armas e tal Mas é claro que isso também é importante Então, por isso Vamos pro segundo tópico E o segundo tópico, rapaziada É qual arma você mais gosta Que é basicamente Baseado, né? No seu estilo de jogatina, rapaziada Então... Ah, eu me dou muito bem com machado Então, pô Provavelmente Seu main deve usar machado, né, mano? Entendeu, irmão? Eu não preciso falar mais nada Isso vale tanto pra arma principal Tanto pra secundária Se você tiver duas armas em específico Que você, pô Gosta muito E ela tiver uma combinação Tá ligado? Dá pra você, de repente Escolher esse personagem Como seu main, mano Ei, professor Se eu gostar de Battle Boots E Sword E não tiver um Legend Com esse kit Bom Nesse caso Eu acho que eu procuraria Uma arma que seja parecida com a Boots Tá ligado? Sei lá Tem um machado Machado é igual a Boots Só que Machado é mais difícil O jogo em si Ele tem bastante arma, mano Então é difícil você não Ter uma em específico Que você joga melhor Do que as outras Então isso já facilita aí Você a nichar Qual é o seu main, mano Por exemplo Se eu gosto de Hammer Então eu vou nichar Pros Legends de Hammer E tudo fica Fácil Pra caramba E o terceiro tópico, rapaziada É Se inscrever nos Casas e Brawl Tá ligado? Dá like no vídeo Compartilhar com o seu amigo Que é main random, véio Fala pra ele escolher o main agora Ajuda a gente também, rapaziada Raipa esse vídeo aí, ó Que é uma função meio Experimental aí do YouTube Experimental O quê? Não, tá tudo bem Eu sei que isso soa mal Por isso só tá no YouTube mobile, rapaziada Então Se você estiver vendo pelo mobile Aproveita aí, ó Arrasta o comentáriozinho pro lado E raipa o vídeo Que isso ajuda imensamente a gente, rapaziada Mas, ô Professor Chitos E se eu não quiser raipar o vídeo? Agora vou no terceiro tópico de verdade E o terceiro tópico, rapaziada É O que você deseja fazer com esse Legend Por exemplo Tem muita gente que joga Brawlhalla E tem o sonho de jogar o jogo competitivamente, mano Ainda bem que eu não tenho esse sonho velho, caramba Então se você é um desses que tem esse tipo de sonho Você vai ter que escolher um Legend Que vai te ajudar nisso, mano Vai fazer você jogar melhor Vai te ajudar Não vai te prejudicar Porque tem Legends que Por mais bom que você seja O Legend vai te atrasar, tá ligado? Um belo exemplo desses é a Linfei Tá ligado? A Linfei é um Legend muito bom Porém ela tem Stats horríveis Armas difíceis Boa hoje, caramba Legend velho, caralho É, mas e o Guixabu aí Que ganhou um campo de Linfei? Mas ele cagou tudo, caramba Pior que é Então Só de você ser bom com a Linfei Já é um bagulho que, pô Se você jogasse com qualquer outro Legend Com uma arma parecida Você ia jogar muito melhor Porque o Legend Tem Stats melhores E arma secundária melhor E tudo mais Então Se você quer jogar o jogo Competitivamente Você tem que Escolher um Legend Que vai te ajudar nisso Mas se for Meu caso, por exemplo Eu mesmo Só jogo Brawlhalla Pra me divertir, rapaziada Não sou o tipo de cara Do competitivo Não, mas você só fala isso Porque você é ruim pra caralho O Dias Chico Papo reto, mano Ei, sem chapar Então Eu escolhi o Legend Baseado no que eu mais gosto De jogar Que mais me diverte jogando O design que eu mais gosto E o Legend Que eu acho mais da hora Tá ligado Então isso vai muito Do que você tem em mente Com achar o seu main, rapaziada Claro que se você quiser Ser main Linfei Por exemplo Nada te impede, mano Se você quer jogar competitivo De Linfei Você pode ser o novo Guixabu aí E é nóis, mano E por último, rapaziada O quinto tópico Escolha o seu main Agora Isso não é um pedido Rapaziada O Brawlhalla Tem mais de 60 Legends, mano Não é possível Que você Não consegue escolher um Legend Pra ser seu main, mano Ah, mas eu gosto De jogar com todos Beleza, mano Beleza, cara Você não precisa Ter só um main, rapaziada O quê? Eu, por exemplo, rapaziada Tenho três mains Que eu considero Meus mains mesmo Seria o Rayman O Orion E o Tesca, rapaziada São Legends que assim Eu mais joguei Mais tenho nível E mais gosto de jogar Então eu considero Essas Legends Meus três mains Tem gente que só tem um main, tá ligado? E tem gente que tem Trinta mains Tem gente, né? Lucas, cala a boca É sempre bom você ter um Legend Que seja o seu ponto forte Que é o Legend Que você mais joga, tá ligado? Que é o seu main, main mesmo, tá ligado? Mas isso não significa Que você não vai poder Mais jogar com os outros Legends, rapaziada Não é isso Só escolhe o seu main, mano Não é difícil, rapaziada E bom, meus alunos Essa aula de hoje Bom, espero que vocês tenham entendido Espero que vocês deem like no vídeo E comentem aí também Meus alunos que estão vendo o vídeo E que eu estou quebrando a quarta parede Comentem se você decidiu Qual vai ser o seu main E se decidiu Quem é o seu main, né, mano? Então, é... Estão dispensados aí, alô Licença, professor Atrasei um pouquinho, mano Pró, brota com o Ubi Caputa colando Paguei no PayPal Da fórmula Já dá no vídeo Deu like no Insta Acabou da pola Não liguei zero sal Ué Não liguei pra nada Saca essa merrada Ela pede bala Chupa aqui nem bala Pró, tá com o Ubi Caputa colando Paguei no PayPal Da fórmula Já dá no vídeo Deu like no Insta Acabou da pola Não liguei zero sal Ué E aí